Vai! Ora, dê-me que eu vou atirar aí! Aaaaaaah! Ooooooh! Ooooooh! Tchau! Tchau, tchau! Ah, vocês vão se sentirem! Vocês vão se sentirem! Vocês vão se sentirem! Vocês vão se sentirem! Não! Vai, vai, vai... Ooooooh! 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 Deixa de ver se... Ooooooh... Acho que vocês vão me marcar! Tchau! 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 O que é isso?